Não tocou em ninguém. De olho aí no saque da Roberta. Rosa Maria, recepção não foi boa. Agora ela mesmo ataca. Não subiu o bloqueio da equipe do Sesc. Na ponta, Gabi. No ataque em cima da Leia, o que fez a Leia agora? Rosa Maria. Bota do outro lado. Gabi, Roberta, chega Monique, pancada na Hulk. Leia, a própria Hulk vai tentar largar. Se esforça, Roberta. Monique sobe contra duas no bloqueio. Leia, que rali. Macris na ponta. Rosa Maria bateu no bloqueio. Não caiu, a Leia não deixou. O Sesc já estava comemorando o ponto. Roberta, Monique, busca Macris. Milcombe, Rosa Maria na largada. Roberta pega de novo. A bola não cai nunca. Gabi na pancada. Leia pegou. Milcombe ainda está viva a bola. Roberta na ponta com a Gabi. Tome pancada. Vem de novo. Agora com a Monique. O bloqueio não sobe. Bola no chão. A bola finalmente caiu. No ponto mais disputado. Quase um minuto de rali. 58 segundos. E a torcida está aplaudindo. A torcida do Minas. Aplaudindo o ponto conquistado pelo Sesc. Que ponto foi esse? Espetacular. Espetacular. Sensacional. E tem jogado. A bola. Tá. Obrigado.